Hoje é dia 11 de setembro e eu estou fazendo 10 anos de formada. E eu gostaria de contar para vocês mais como foi a minha escolha pela naturologia. Quando eu estava no segundo grau, eu queria muito alguma profissão relacionada à área da saúde, mas eu não sabia direito o quê. Porque medicina estava fora de cogitação, nunca foi algo que me chamou muita atenção. Eu acho que eu não tenho talento para isso. E eu ficava muito entre psicologia e fisioterapia, mas muito mais voltada para a área da psicologia. Eu tinha muito essa vontade em ouvir pessoas, conhecer histórias e ajudar de alguma forma. Mas eu ainda não estava feliz com essa decisão. Então, eu tinha 16 anos, eu estava no segundo ano do segundo grau. E a minha irmã, que já morava em Florianópolis, chegou com um folder da Unisul falando sobre a naturologia. Ela conheceu ao acaso, porque uma vizinha dela, uma vizinha de Porta, veio de Aracaju para fazer o curso. Porque naquela época, a naturologia só existia na Unisul e na Iambi Morumbi, em São Paulo. Então, hoje, poucas pessoas ainda conhecem a naturologia. Mas a gente tem na Unisul, na Iambi e também na Univille, em Joinville. Quando ela me apresentou aquele folder, eu lembro que a gente entrou na internet. Na época, era internet de escada. Para quem é da minha idade, vai saber o que isso significa. Então, a gente entrou na internet, eu vi toda a grade curricular do curso. Eu vi que tinha aromaterapia, florais de bar, iridologia, maçoterapia, reflexoterapia. E já naquele momento, eu me encantei. Falei com os meus pais, que super me apoiaram. Eles nunca foram resistentes ou nunca tentaram induzir a minha escolha de forma alguma. E no ano seguinte, para fazer o terceiro ano, eu já estava aqui em Florianópolis para me preparar melhor para o vestibular. Então, assim, foi para mim uma escolha muito simples, muito fácil. Chegando na naturologia, eu me deparei com um mundo totalmente diferente. Eu tinha 17 anos quando eu entrei. Eu acredito que tão novos, não estamos tão preparados para a universidade. Eu tive que reaprender o meu jeito de estudar, o meu jeito de ler, o meu jeito de captar o conteúdo. Porque é muito mais denso. E como eu falei, eu acho que eu não tinha maturidade para absorver todo o conteúdo. Mas foi do jeito que tinha que ser. Eu acredito que eu sempre fui uma boa estudante. Mas foi lá pelo quarto semestre em que começamos a aprender floregibá, reflexoterapia, cromoterapia. As disciplinas mais específicas é que realmente eu comecei a me destacar. Me destacar para mim mesma, assim. Estudar com mais afinco, com mais qualidade, com mais vontade. E tudo começou a fluir. No estágio, a gente atendia durante o estágio, além do TCC, sete pessoas. E foi aí que eu vi que realmente eu gostava de clinicar. Eu gostava do que eu havia escolhido. E eu gostava muito das oportunidades que a naturologia poderia me oferecer. Se eu tive dúvidas durante o curso, várias. Eu acredito que é normal. Mas eu vejo que eu não nasci para fazer outra coisa, senão naturologia aplicada. Foi na naturologia também que eu conheci o meu marido, Vili. Que estudava arquitetura na Unisul. Né, Linn? E que eu fiz grandes amigas que até hoje estão presentes na minha vida e que eu tenho certeza que estarão comigo por toda a vida. Então, assim, além de me formar como profissional, eu fiz relações que importam muito e que me fazem ser quem eu sou. Por isso que eu sou muito grata. Esse foi um vídeo de comemoração e para contar como que eu escolhi, como foi. Foram quatro anos e meio de faculdade. As aulas eram de segunda a sábado pela manhã. E foi ótimo, assim. Foi muito bom. Foi difícil, claro, ficar longe da família. Ficar longe dos pais. Ficar longe dos amigos que a gente tem por toda a vida, né? Até o terceirão, assim, só que foi necessário. E todas as escolhas, elas valeram a pena. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre minha vida pós-formada. Quais foram os perrengues e como eu cheguei até aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri